Olá, meu nome é Vera Costa Pereira e bem-vindo ao sexto episódio da Voz do Negócio. Hoje, à semelhança do que falámos ontem passado, estamos a rever passo a passo o modelo de negócio e chegámos à parte que eu acho, para mim, a mais importante, que é a estratégia comercial e a estratégia de marketing. Ora, vamos falar aqui de várias coisas, mas uma que eu queria começar é precisamente a matriz BA. E o que é a matriz Business Avenue? É aquilo que nós mais utilizamos internamente para comunicar de forma correta e de forma eficaz o funil de vendas. Portanto, começamos pelo princípio. O que é um funil de vendas? Um funil de vendas é exatamente todos os passinhos que nós temos que dar para concretizar o nosso negócio, para fazer o fecho. Quando nós trabalhamos toda a estratégia que falámos no episódio passado, chegamos à conclusão que estamos a comunicar para as pessoas certas. Já construímos as nossas personas ou os nossos avatares, sabemos para quem comunicar, quem nos compra e agora estamos a falar de uma informação qualificada que passamos ao nosso cliente. A partir daí, geramos as nossas leads, qualificamos as nossas leads, apresentamos a nossa abordagem e, se tudo correr bem, fazemos o fecho. A matriz BA encaixa-se aqui na perfeição. E encaixa-se porquê? Porque com os vetores comunicacionais que nós percebemos que temos que fazer, como eu disse no episódio atrás, e fazendo aqui um recap, é o cliente no centro, onde construímos todo o produto à volta de um problema e não o contrário. Sabendo qual é o problema, nós vamos comunicar as nossas soluções. E vamos comunicar como? Definindo quatro palavras-chave dentro destes quatro quadrados. Propósito, palavra-chave, serviço e cliente. E em todas as vezes que nós comunicarmos, nas nossas plataformas, seja ou ela, o website, o blog, a newsletter, vamos utilizar essas quatro palavras-chave. Imagina, a Bison Sabino, vou-vos dar o meu exemplo, que é o exemplo que eu mais tenho próximo de mim. O nosso propósito, o nosso propósito é construir um futuro melhor. Portanto, o nosso propósito é futuro, a palavra futuro. E se quem me segue sabe que eu utilizo essa palavra frequentemente. Portanto, em quase todas as minhas publicações, sejam elas motivacionais, sejam elas a sobre o negócio, sejam elas a dar dicas, a palavra futuro consta lá de qualquer maneira. Se não é a palavra 100% futuro, é inovação, é reescreva o seu futuro, o nosso slogan. Por exemplo, molde o seu negócio para um futuro melhor, dê à sua empresa nova vida. Portanto, tudo acerca de construir algo que é melhor do que aquilo que já se tem. A nossa palavra-chave é inovação. Em tudo, mais uma vez que escrevemos, a palavra inovação está lá. Nós somos inovadores. Nós somos inovadores no nosso modelo de negócio, inovadores na nossa empresa, inovadores na maneira como lidamos com os clientes, na maneira como vemos os negócios. Somos inovadores nos modelos de negócios. Oferecemos como proposta de valor a inovação no negócio dos outros. Por isso, a nossa palavra-chave é, sem dúvida, inovação. O nosso cliente são pequenas e médias empresas e microempresas. É para elas que nós trabalhamos. Nós construímos a Business Avenue, construímos com o propósito de dar ao futuro das PMEs, aquilo que as grandes empresas têm hoje. Portanto, nós desconstruímos todo o produto da consultoria, para que as PMEs microempresas possam ter acesso à mesma qualidade, mas adaptado a eles, adaptado às necessidades deles. Reparem o que eu vos disse outra vez. Construam um produto em volta de uma necessidade. Nós conseguimos perceber que havia uma necessidade nas consultorias. A necessidade de olhar para os pequenos empresários. A necessidade de olhar para a massa crítica de 95% das empresas em Portugal. E dar-lhes um produto de qualidade. E é isso que a Business Avenue faz. O serviço. Cá está. O nosso serviço é a consultoria de gestão. Consultoria de gestão e inovação. E, em todos os posts, em todas as comunicações que fazemos, como viram, o que eu estou a fazer agora, exatamente, é ir em toda a matriz e explicar ponto a ponto por que é que nós fazemos assim, o que é que é o nosso serviço, qual é a nossa proposta de valor. Se vocês constantemente e com a cadência, metodologia, comunicarem a vossa solução para o problema, em princípio, não vão ter problema em fazer o vosso funil de vendas corretamente. Porque as pessoas que vos vierem falar, já sabem que vos querem comprar antecipadamente. O que é que isto beneficia às empresas? Benecia do seguinte modo. Reduz pressão nas vendas. Reduz pressão no promotor. Tem-se um awareness muito mais qualificado. O que significa que as pessoas que vêm falar connosco, já vêm para nos comprar. E nós não temos que estar à procura delas a criar essa necessidade. Torna o nosso trabalho muito mais fácil. de todo mais fácil. Porquê? Porque, na realidade, aquilo que ocupa mais tempo ou é o nosso lado operacional ou é o lado das vendas. Reparem, são as duas áreas, as duas grandes áreas das empresas que mais ocupam tempo. E se viemos a pensar nas pequenas e médias empresas e nas microempresas, essas são as áreas que mais pesam no promotor. São a dedicar à operacionalidade do motor, que quer construir, que não tem todos os recursos para fazer frente a todos os problemas e depois ainda tem que fazer o papel de vendedor e o papel de perspecção e de reuniões constantes. E isso desgasta muito quem está à frente do negócio. Eu sei que você sabe o que é que eu estou a falar. Desgasta bastante. A nossa matriz permite que você tenha o negócio de sucesso sustentado com um produto estrela, um produto para que a leiteira e, ainda assim, ter tempo para si, para as suas coisas e para aquilo que faz a empresa crescer, que é olhar para o futuro e inovar o seu modelo de negócio. Depois, é preciso aplicar isto àquilo que é o nosso marketing mix. Não é? Nós temos a nossa praça, portanto, temos que comunicar à nossa praça estas três, estas quatro palavras-chave. Temos que adaptar o preço àquilo que é o nosso público-alvo. Temos que perceber se o produto está adaptado ao nosso público-alvo e ao problema que nós nos pretendemos a resolver, não é? E fazer a promoção, lá está, tendo em conta estas palavras. Isto tudo alinhado, este fio contor todo alinhado vai gerar um negócio de sucesso. Por isso é que eu costumo dizer, o de sucesso é uma decisão. E muitas das vezes as pessoas olham para mim e será mesmo uma decisão. Eu acordo de manhã e queria ser bem-sucedido, mas a vida não me permite ou não me deixou de alguma maneira. Não. Deixa, deixa, com tempo, com serenidade, com decisões estratégicas, com decisões bem pensadas e, sobretudo, com pessoas ao seu lado que possam fazer a diferença. Sozinho não se vai a lado nenhum. Com uma equipa, vai-se muito mais longe. Depois, quando tem toda esta metodologia alinhada, vamos falar de outra nova, que é a metodologia Bolsaie, que é uma metodologia de marketing digital. diz que o marketing digital é muito por teste e esta metodologia vai de encontro a essa análise. Contudo, se fizermos o trabalho todo que falámos antes e o que estamos a falar agora, esse teste não vai ser tão incisivo. Isto significa, quando nós partimos para a metodologia de marketing digital, que é a metodologia Bolsaie, que tem a ver com o alvo, exatamente com o alvo, já partimos com o conhecimento, o que nos ajuda a não gastar tanto dinheiro. Portanto, os testes são dinheiro que sai de caixa, que não sabemos se vai ter retorno ou não, que é das coisas que eu sei que mais custa um empresário, é saber que está a gastar dinheiro e não saber se vai ter retorno. Portanto, com a estratégia toda feita, partimos para a teoria do Bolsaie, que é a teoria dos testes, já com a noção de onde é que estão os nossos clientes. Quem eles são? O que é que vamos comunicar? Como vamos comunicar? Portanto, o teste deixa de existir e passa a existir o quê? Assertividade, fecho e resultados. Depois, com estas palavras que definimos na matriz BA e com toda a metodologia, vamos otimizar o nosso Search Engineer Optimization, que é aquilo que faz aparecer no Google e nos motores de busca, nós, à frente, da concorrência. se nós estamos a comunicar um problema e se vamos pesquisar tal qual como o cliente pesquisa e definimos a nossa estratégia em função disso, maior serão os resultados que vamos tirar deste Search Engineer Optimization e com aquilo que vamos escrever no nosso website. A seguir, gostava de falar convosco de uma coisa que eu vejo muito nas empresas e que, de certo modo, é das coisas que mais moi, que é a modelação de processos. É normal que nós façamos tudo numa primeira apanha. Estamos a construir um negócio, damos a mão a tudo, fazemos tudo e não temos a paciência, nem o tempo, às vezes nem é tanta paciência, é mais o tempo para parar e dizer, ok, agora vai do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D, quer dizer, qual é que é o empresário, na sua fase inicial, que tem tempo para fazer isto? No entanto, conforme as organizações vão crescendo, esta estrutura é muito frágil. Portanto, assim que você estruturar tudo o que é estratégia comercial e estratégia de marketing, tente fazer a modelação de processos, tente entender qual é o caminho do seu cliente, quando é que ele entra, como é que ele sai, qual é o seu custo de aquisição, qual é o seu custo de vida durante o tempo que está consigo, para conseguir modelar todos os processos, tanto de engariação, como de follow-up, de prestação de serviços, para que otimize a empresa, para que isto entre num ritmo que ande por si só. E assim, quando começar a contratar pessoas, já vêm para uma estrutura muito mais resiliente, para uma estrutura que realmente consegue crescer com elas e você vai conseguir reter esse talento. E contratar também as pessoas certas, porque já sabe, para aquilo que elas servem e para aquilo que elas vão desempenhar. Portanto, diminui-se muito o erro de recursos humanos que tanto se fala e tanto se diz que é um prejuízo muito grande que é as contratações erradas e que as PMEs vivem a contratar pessoas que não são supostamente as pessoas certas para o lugar certo. Modela os processos, perceba a sua empresa, perceba a cultura que está a criar, perceba para quem está a comunicar e contrata as pessoas certas. Para isso tudo, é necessário ferramentas de produção e comunicação. Quando a empresa cresce, cresce também toda a parte tecnológica. Existem hoje em dia ferramentas low cost ou a custo zero. Eu sugiro começar com uma que é o Trello. O Trello dá tanto para gestão de processos como dá para CRM. Portanto, é gratuito, é intuitivo, fácil de usar. Comecem por implementar esse tipo de ferramentas. Depois, quando tiver isto tudo, 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 e sabermos todos os passinhos estratégicos, vamos à parte operacional com o orçamento operacional. Está bem? Não se esqueçam, façam o orçamento, o, o, o plano operacional de acordo com as vendas reais. Não inflacionem as vossas previsões. Por muito que olhe bem no papel, por muito que olhe bem para os bancos, não inflacione vendas, porque isso vai lhe dar uma visão completamente errada a longo prazo da sua empresa. Por último, construa as suas parcerias estratégicas. Agora que sabe que o modelo nosso vai implementar, que pessoas quer atingir, perceba que parceiros são fundamentais para o seu crescimento. As empresas são ágeis hoje em dia. E agilidade não é vendermos tudo de qualquer maneira. Agilidade é conseguir dar resposta a vários problemas com os nossos parceiros estratégicos. Vou lhe dar um exemplo. Ainda há pouco tempo estava a construir um modelo de negócio inovador para uma promotora que não conseguia na sua latitude dar resposta a todos os pontos desse modelo de negócio. Então, nós apresentámos um modelo de negócio já com um parceiro. Porquê? Porque não faria sentido nós estarmos a reeducar um promotor que levaria muito mais tempo, fazia muito mais sentido engariar um parceiro. E é isso que se faz na Business Avenue. Na Business Avenue olha-se para os modelos de negócio, olha-se para as pessoas, para a capacidade que as pessoas têm de responder e criamos modelos de negócio diferentes, inovadores e resilientes. Espero que tenham gostado. Este foi o 6º episódio da Voz do Negócio. Um beijinho e até já! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto